Meu nome é Felipe de Matos e eu sou professor de perspectiva da Casa dos Quadrinhos. Eu desenho desde pequeno, desde três anos de idade. Na verdade, quando eu comecei a desenhar, eu comecei a desenhar junto com meus irmãos. Só que aí eles abandonaram e eu continuei. Então, assim, eu sempre tive gosto pelo desenho e foi natural eu estudar depois, futuramente, o desenho. No ano de 2004, eu conheci a Casa dos Quadrinhos por causa de amigos meus, que eu formei junto na Belas Artes. O Daniel Lima, o Lucas Libânio. Nessa época, tinha também o Danilo Dias e o Eduardo Bernardes. E aí eu ficava sempre visitando a Casa dos Quadrinhos, mas até então eu não era professor. Eu só ficava visitando e vendo o trabalho deles, que eles eram os professores. E aí, por volta de 2009, ou seja, passou ainda bastante tempo em relação a isso. Eu montei junto com eles um estúdio de desenho, né? Aí a gente começou a trabalhar em parceria com a Casa dos Quadrinhos, algumas coisas. E depois, só em 2009, é que eu fui lecionar aqui na Casa dos Quadrinhos. Então, o meu início foi no ano de 2009. Eu sempre fui ilustrador e desde adolescente eu trabalho com desenho. Eu prestava serviço de ilustração para uma estamparia, um pessoal que fazia umas camisas no meu bairro, em Contagem. E depois eu comecei a fazer alguns trabalhos de ilustrações, mas eram mais pedidos de pessoas mais próximas. Não era tão profissional, eu não sabia tanto da profissão. Mas eu também, desde cedo, eu desenhava, fazia quadrinhos para mim. O pessoal sempre elogiava os desenhos. Então, eu percebi que esse era o meu caminho. Então, assim, desde os 15 anos eu trabalho com ilustração. Agora, eu comecei a trabalhar mais seriamente, sabendo mais de mercado e tal, depois que eu formei na Belas Artes. E aí foi um outro patamar, um outro jeito de trabalhar. Eu comecei a entender como atender os clientes, a saber preço também de mercado. E aí, assim, eu sempre trabalhei como ilustrador e como professor. No caso da carreira do professor, eu formei em cinema de animação na Belas Artes e depois eu formei em licenciatura. E eu tomei gosto pela aula, foi dando aula, assim. Foi aqui, principalmente, na Casa dos Quadrinhos. Eu comecei a dar aula mesmo na Casa dos Quadrinhos. Tive outras experiências, mas foi aqui que foi legal. Sou professor e ilustrador. Essas são as minhas principais atividades. No caso da ilustração, eu tenho alguns clientes que já tem muitos anos que eu tenho esses clientes. Na verdade, um deles, eu comecei trabalhando dentro da empresa, fazendo um serviço de desenho bem técnico, bem específico. E aí, depois eu saí dessa empresa e continuei prestando serviço para eles. Aí, por causa deles, eu comecei a prestar serviço para outras empresas, mas sempre num desenho mais técnico. É um desenho que eu uso à mão livre e tal, uso o computador. Não chega a ser um desenho calculado, mas é técnico porque é um desenho bem objetivo mesmo, sabe? É para atender empresas diversas, empresas de construção civil, empresas industriais também, etc. Então, são as duas atividades principais. Bom, minha paixão é o nanquim. Eu trabalho muito com o nanquim, mas eu tenho outras paixões também. Trabalho com lápis de cor, trabalho com guache, trabalho com aquarela. Então, assim, o meu trabalho é sempre usando papel e essas técnicas de tinta que é a base de água. Então, essas são as principais. Agora, também faço desenho digital. É mais raro um pouco, mas eu faço. Acaba que eu gosto muito do desenho tradicional. Desde 2004, eu ficava visitando a Casa dos Quadrinhos. Aí, em 2009, eu comecei a dar aula aqui. Agora, eu comecei a dar aula aqui por causa da perspectiva. Uma das coisas que é o meu foco de interesse na ilustração é o desenho de perspectiva, desenho de cenário. O meu desenho sempre chamou atenção por causa das distorções que eu colocava nas imagens, nos personagens. E aí, isso chamou a atenção também da escola. E eu mostrando, assim, meu portfólio, mostrando meus trabalhos, assim, o Cristiano já conhecia algumas coisas. Finalmente, eles chamaram para eu dar aula de perspectiva. Então, sempre foi o meu foco. Não foi à toa que me chamaram para dar aula de perspectiva, porque sempre foi o meu foco de interesse. Aí, a partir desse momento de 2009, eu continuei dando aula aqui na Casa dos Quadrinhos. Já estão fazendo, já está fazendo 10 anos, né, que eu dou aula aqui já. E sempre tem uma surpresa, sempre aprimorando, sempre tem alguma coisa legal, assim, para contar, na verdade. Com relação à escola, à direção, quanto também aos alunos, assim. Tem sempre histórias bem legais. Então, é uma experiência muito boa. O curso de perspectiva, ele está dentro do desenho tradicional, que é o desenho onde a gente usa mesmo suporte de papel ou, né, ou similares. E o que é que eu falo que é um desenho tradicional? É um desenho clássico, é um desenho que a gente usa mimese, que é a cópia da natureza. Então, eu trabalho com a perspectiva usando um pouco de matemática, porque a perspectiva, ela tem essa relação com a matemática, tá? E aí é o seguinte, o que é que é o curso de perspectiva? A gente aprende as imagens mais básicas de perspectivas. A gente trabalha tanto com objetos em perspectiva, quanto também com objetos em cenários, também desenhando cenários. Enfim, tudo relacionado a essa perspectiva linear, que é a perspectiva matemática, que é com o uso de ponto de fuga. No curso, a gente usa régua, mas também a gente usa mão livre. Tem vários recursos para criar esse efeito de perspectiva. E esse efeito de perspectiva é o quê? É a impressão de profundidade e distância que tem nas imagens bidimensionais. A gente cria esse efeito usando a perspectiva. Bom, meu conselho é assim, para quem quer trabalhar com ilustração profissional, trabalhar dentro de um mercado, a perspectiva é fundamental. Então, assim, para quem quer trabalhar com quadrinho, com cinema de animação, com ilustração em geral, estuda em perspectiva que isso vai ajudar muito a aprimorar o seu desenho, a desenvolver um desenho com mais profundidade, com mais volume, enfim, dar uns efeitos interessantes na ilustração. Então, perspectiva é fundamental nesse sentido. Isso ajuda muito. Legenda por Sônia Ruberti